Música 5 a 0 5 a 0? 5 a 0, totalmente confiante no Brasil 2 a 0 Neymar E Fred 3 a 0 3 a 0 Neymar, o Fred e o Hulk Música 3 a 1, 3 a 1 pra nós 2 Neymar, 2 Neymar e outros eu não sei ainda A doceira Brasília também, Neymar, Flávio 2 a 0 Brasil 2 a 0 Brasil Neymar e Paulinho 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Legenda Adriana Zanotto